Oi gente, hoje estamos aqui em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, vamos levar vocês para conhecer duas praias lindas, Caletas e Pitangueiras, que não é do Guarujá, hein? E para fechar, nesse dia lindo de primavera, vamos levar vocês para conhecer duas cachoeiras. Bora, que o dia está lindo e promete! Chegamos aqui na praia de Pitangueiras, o acesso da própria Rodovia Rio Santos, tem vários estacionamentos ao longo da rodovia, aqui perto da praia, o estacionamento é em torno de 20 reais, só que vem cedo, porque os estacionamentos são bem pequenos. Bora, vamos curtir a praia, né? Bora! Gente, essa é a praia de Pitangueiras, é uma praia charmosa, aconchegante, rodeada pela Mata Atlântica, o que garante sombra o dia todo. A faixa de areia pequena, uma praia super calma. Bora conhecer? E aí, gente, vocês gostaram dessa praia? Ela é super tranquila, um mar cristalino, como vocês podem ver. E aí, gente, vocês gostaram dessa praia? Ela é super tranquila, um mar cristalino, como vocês podem ver. E bora mergulhar nesse mar lindo! E agora, vamos conhecer o lado esquerdo da praia. Bora! E aí, o que vocês acharam dessa praia? E aí, o que vocês acharam dessa praia? Vamos curtir a praia de Pitangueiras, bora pra praia de Caletas. Vamos lá? Gente, já que Tok Tok grande fica entre a praia de Pitangueiras e Caletas, resolvemos dar uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês também. Olha que praia mais linda! E essa é Toc Tok grande, mais uma praia linda aqui de São Sebastião. E agora, bora pra Caletas! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Oi, gente! A entrada aqui da praia de Caletas fica bem na rodovia. O acesso a sua praia ou a bicicleta. Ela fica 10 quilômetros de Marisias e 17 quilômetros do centro de São Sebastião. Pra mim, ela é uma das praias mais lindas aqui do litoral norte. Vocês vão ver, gente. Ela é maravilhosa, linda, charmosa. Bora conhecer essa praia! Chegamos aqui na entrada da Cachoeira Caletas e bora conhecer ela. Vamos lá? Música Então, bora tomar um banho de cachoeira. Vamos? Música 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 Bora surprear praia de Caletas. Vamos? Música 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 E aí gente, vocês estão gostando da Praia de Caletas? Olha que lugar incrível, olha esse gramado Super bem cuidado Pertinho do centro de São Sebastião E mais, aqui você pode fazer piquenique Aliás, é bom você trazer um lanchinho Porque aqui não tem estrutura pra comércio E nem barracas Então, bora curtir esse mar Gente, vocês gostaram dessa praia? Tem o lado esquerdo Que é cheio de pedra, mais tranquilinho E do lado direito Você tem a opção de também um mar calmo Que linda, ainda tem um mirante pra gente subir Olha que praia, gente Agora eu vou entrar nesse mar E olha que paraíba escondido Vocês gostaram? E olha que paraíba escondido Bora para o mirante Vamos lá? E essa com certeza é uma das minhas praias prediletas Bora? E olha que paraíba escondido E olha que paraíba escondido E olha que para não E assim ficou pronto. E aí, Sandroca, e essa é a nossa praia favorita? Sim, essa é a nossa praia favorita. São lindas as praias aqui do lateral, mas essa é a nossa praia. Eu me despreço de vocês hoje nesse paraíso divertido que é a Praia de Caletas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e semana que vem tem mais. Até agora eu vou aproveitar esse mar. Um beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!